Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui diretamente da minha garagem. Hoje um vídeo que eu estava muito ansioso para fazer. Por quê? Porque hoje a gente vai abrir as miniaturas oficiais da Convenção de Los Angeles, né? Além desta, essa daqui também. Tem bastante história, né? Tem alguns fatos importantes que eu quero compartilhar com vocês e mostrar algumas pecinhas um pouco mais antigas de coleções antigas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Janetti, sou aqui do canal da MG Minis da iCast, um canal focado aí, sei lá, 90%, 95% em carros em miniatura na escala 1 por 64, de vez em quando abrangindo outras escalas, porém nosso forte aqui é o produto Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Auto World, MG Mini, Sound iCast, né? Sound iCast é a Convenção de Carros em Miniaturas no Brasil, que acontece uma vez por ano, dentre outros temas e marcas. Bom, vamos rodar a vinheta, se gosta do nosso tema, se gosta do nosso canal, não deixa de se inscrever, sempre dê no botão de curtir e bora pro vídeo. Então vamos lá, temos duas ali e temos essa daqui, bom, tem uma coisa muito interessante aqui nessa miniatura, primeiro que é um Datsun, né? Datsun 72, 240, 1 de 3, temos 3 miniaturas aqui, porém essa daqui não tem a numeração, porque essa daqui não conta. Na verdade, né, pessoal, uma das miniaturas, que é, aqui não mostra, que é esta daqui, vou pegar minha credencial aqui pra mostrar pra vocês, ó, minha credencial, tá caindo tudo aqui, ó, minha credencial aqui, ó, essa aqui é a credencial do evento, meu dojanete, meu ticket era 1.870, os autógrafos que eu peguei lá, essa daqui não chegou para o evento, ó, número 1 de 3, essa daqui, número 2 de 3 não chegou, porém eu comprei, né, eu paguei lá, mas não chegou, e o Finale Car vem aí com o código de interrogação, mas no caso é esta daqui. Vamos falar sobre todas elas, vamos abrir, e aí, o que que é interessante, vamos começar por esse Datsun, que é, isso aqui, cara, são as miniaturas que eu abro com mais cuidado e eu tenho muita dó de abrir, porque, pô, isso aqui são preciosidades do evento, né, e é uma recordação que você tem de ter ido pro evento, etc e tal. Olha o que aconteceu nisso aqui, ó, tá vendo aqui a plaquinha aqui, ó, ó, escrito Last Last One, ou seja, o último, por que Last One? Lembra da convenção do ano passado? Olha o que aconteceu aqui, ó, um Datsun, 510, né, e um Datsun também, né, esse aqui a plaquinha era Finale, oxe, não vai dar pra ver aqui, ó, Finale, então, esse ano passado, o Finale, né, esse aqui tá sendo, o Finale é esse aqui, né, desse ano, é desse Datsun. E, uns 5 anos atrás, teve um Datsun Wagon, Bluebird, com o mesmo grafismo, preto, né, só que esse aqui, infelizmente, eu não tenho pra mostrar pra vocês, porque o preço dele foi pra lua, né, e eu não tive coragem de comprá-lo. Na época, eu fui na convenção, vendi e não pensava em segurar, eu só pensava em pegar e vender e ter meu lucro, né, mal colecionava direito, assim, em quantidade, como eu coleciono hoje, e, enfim, então, esse aqui é o último, né, e gerou muita intriga, vamos abrir ele aqui enquanto a gente fala. Por que gerou muita intriga? Porque começou um falatório, pô, é o último carrinho de convenção que eles vão fazer, gerou muitos problemas, cara, pro evento, e o evento teve que se explicar porque que veio escrito Last One, e eles acabaram explicando que é o último versão do Datsun que eles fazem com esse grafismo, né, porque eles estavam, isso aí gerou uma fofoca, né, e os brasileiros inclusive são muito influentes nesse meio, e eles, muitos vieram me perguntar na convenção, pô, você que sabe bastante coisa aí sobre, não vai ter mais carrinho de convenção, o que que acontece, não sei o que, só porque veio na placa uma mensagem escrita Last One, né, então, existem os rumores, não sabemos de fato, né, mas eu acho que não passa de uma fofoca. A convenção se explicou, mas explicou que não iria lançar mais Datsuns, né, com esse grafismo, por isso que era o Last One. Vamos abrir aqui, teria coragem de abrir essa miniatura? Vamos tirar aqui. Essas aqui são as únicas que eu não abro arregaçando assim, né, porque eu gosto de guardar como recordação, inclusive me trouxe até problemas fazendo isso, eu vou explicar pra vocês já já. Então tá aqui, ó, abremos. Vamos, uma miniatura que tende muito, né, o pessoal fica, tem um pessoal em grupos de WhatsApp que tá bravo comigo, que eu fico falando em miniaturas valorizar, gente, eu tô aqui pra passar pra vocês o que vai acontecer no hobby, entendeu? Sou vidente? Não, não sou. Tenho um pouquinho de tempo nesse hobby, então eu sei o que acontece, né, então o pessoal das antigas que fica bravo, que eu fico falando essas coisas, fica bravo não, cara, quanto mais pessoas no nosso hobby é melhor. Vamos falar dessa miniatura aqui, que sensacional, né? Olha a lateralzinha dela, né, Goodyear aqui na lateral, logo Hot Wheels, pneu de borracha, base pintada, olha o escape todinho pintado, que louco, né? Agora, olha o capô, ó, se liga no capô, tá vendo que ele tá alto aqui, ó? Você vem aqui, você abre o capô, tá vendo? Você abre o capô, você abre o capô, aí você fecha o capô, ele fica alto assim, ó, aí você vem aqui, ó, ó, você dá um cliquezão, mas ele não fecha 100%, cara. Ele não fecha muito top assim, ó, tipo assim dá pra ver que fechou, mas ó, na frente assim, ó como fica, ó. Mas muito louco essa miniatura. Ó, e olha o detalhe do motor, ó. Motor todinho pintado, escrito Datsun. Nossa, que miniatura top, hein, velho? Vamos continuar aqui, número 2, não sei o porquê número 2, a outra lateral igual a anterior. A parte de trás, Grady, escrito aqui Last One, como a gente já falou o porquê. A ponteira do escape sensacional, o tamanho, bicho. E aqui vem escrito 35ª Anual Convention de colecionadores, LA, Califórnia, né, Los Angeles, Califórnia, de 6 a 10 de outubro de 2021, Datsun 240Z. Muito show. Espero um dia ter a Wegan, não dá pra ter tudo, né, gente? Bom, a segunda, que é essa daqui, não chegou ainda, né, quando chegar eu prometo fazer um vídeo extra aí, mostrando pra vocês. mas tive, não sei se o editor, coloca na tela a foto dela, porque lá na convenção, quem assistiu os vídeos da convenção, viu essa miniatura aí, ó, eu tava com o protótipo na minha mão, me arrependo muito de não ter comprado, porque era um protótipo e o cara tava vendendo por 200 dólares, né, era uma miniatura que, por ser protótipo, não tinha esse selo holográfico, porque o cara trabalha na GM, então ele recebeu como, pra poder autorizar o produto. Então, logozinho holográfico aqui, limitado em 6.200 unidades, essa aqui é o número 3, 290. Olha o que legal que aconteceu também, ó, vamos falar aqui dessa daqui, ó, vou deixar a Defender aqui, o Datsun, o Datsun. Essa daqui, gente, eu até peço desculpa pra vocês, porque essa daqui foi um parzinho que a Hot Wheels fez, né, e eu não vou ter aqui pra mostrar pra vocês, eu não sei o que aconteceu. Lembra que a gente arrumou o basement, né, o meu subsolo? Então, minha esposa revolucionou tudo e guardou tudo, e eu não sei onde ela pôs. Eu tenho essa daqui, a da Convenção de Abril lá de Atlanta, que a gente foi, a gente fez cobertura do evento, é igualzinho essa, porém prata, né, vamos pôr a foto aqui, editor, por favor. Então, ó, tá vendo o parzinho aí? Legal, né? Então, eles fizeram uma combinação, uma de frente pra outra, ó, tá vendo que essa tá nessa direção e a outra tá na outra direção, essa daqui é preta com teto prata e a outra é prata com teto preto, né, então foi uma comemoração de 25 anos da Drag Bus, que a primeira Drag Bus aconteceu em 1996 na série Main Line, e agora em 2021 ela completa 25 anos. E lembrando que o grafismo que tá aqui, ele é o mesmo da Main Line de 1996, só que muda de azul para preto e azul para prata. Bom, vamos abrir. O que eu vou fazer agora pra isso não acontecer de novo? Eu vou pegar essas miniaturas, eu não vou pôr de volta na cartela, e eu vou pôr direto na minha prateleira, porque aí não acontece da minha esposa ir lá e organizar, e eu não souber onde tá, porque faz parte desse vídeo mostrar esta miniatura. Bom, aproveitando e falando do Datsun, né, o Datsun hoje é avaliado em 150 dólares, pessoal, o 240, tá? Esse aqui que é Finelli, na época que foi o evento, eu lembro que eu vendi, eu consegui 12, 12,8, uma coisa assim, eu sei que eu mandei todos pra Indonésia, todos, a 180 dólares cada um, isso foi em 2019, eu acho, outubro de 2019, hoje essa miniatura aqui, esse aqui, ó, ele vale 400 dólares, 350, 400 dólares, né? Então, pessoal que acha aí que eu falo besteira aí de investimento, hashtag fica a dica, é o que eu posso dizer, né? Essa daqui também, ó, a prata, quando lançou a prata, o pessoal tava vendendo um evento ali a 80, 100 dólares, hoje ela vale 200, essa daqui hoje o pessoal tá pedindo de 100 a 150, né? Daqui um ano, fica tranquilo que vai valer muito mais. Se quiser, ó, se tiver duvidando de mim, guarda esse vídeo, guarda esse vídeo, daqui um ano vem tirar satisfação. Olha aqui a drag em voz aberta. Bom, vamos lá mostrando aqui a drag pra vocês, sensacional, olha, ela é, ao mesmo tempo que ela tem um gloss, olha, parece que foi feito em casa, olha o decal aqui, cara, nossa, vocês estão vendo a espessura do decal, cara? Mas é só aqui em cima, aqui embaixo não tem isso, que louco, nossa, que estranho, mas ficou muito top aqui, ó, 35 anos, 35º Anual Collectors Convention, né? Muito louco isso aqui, a parte de cima, quem fez o design disso aqui foi Brian Pope, amigão nosso aí, já apareceu em vários vídeos com a gente, né? Brian? Top, né? A drag em voz todinha pintada, elas não são pintadas normalmente, essa parte aqui é só no zamakzeira, e a primeira lá que fizeram em abril, tanto a primeira quanto essa, eles capricharam, pintaram a base, pintaram os detalhes aqui, coisa que não acontece, pra quem não conhece esse produto, ele sai, ó, então você pode trocar de todas elas, né? Eu já tenho algumas na minha coleção, inclusive é um dos temas aí do editor, salve aí, editor, o cara é fanático por isso, tem uma coleção gigante das Liberty, pra mostrar pra vocês, mas é um outro vídeo que eu nunca fiz, e o produto tá aqui há muito tempo, headline também, top. Então, número 3, tá aqui. Agora, essa daqui, antes de eu falar dessa daqui, eu peço licença pra vocês, e eu quero falar disso aqui, lembra que eu falei da drag bus, que eles fizeram, uma virada pra um lado, outra virada pro outro, aqui aconteceu quase a mesma coisa, em 2018, a marca Hot Wheels completou 50 anos, né? 50 anos, 50 anos, e eles fizeram a mesma coisa, o que que é a mesma coisa? É o, a, Chevy Belargaser, né? Vou abrir aqui do, não vou abrir essas miniaturas, eu vou explicar o porquê, essas aqui eu não tenho aberta, já tive, vendi, me arrependi, né? Porque na época também vendi por uma barganha, e hoje isso aqui, cara, eu vou falar pra vocês, naquela época eu, eu queria, é, segurava o que eu colecionava, não tinha o canal, e depois, passava pra frente, né? Essa miniatura aqui hoje, ó, essa daqui vale mais que essa, a toda dourada, ela vale mais que essa daqui, tá? Essa preta hoje, ela vale de 350, 500 dólares, tá? Já essa daqui, ela vale de 500 pra mais, né? Essa daqui tá mais difícil de encontrar, essa daqui foi a mais antiga, essa daqui foi em abril de 2018, essa foi em outubro de 2018, né? Qual que é a, essa daqui é 3.500 produzidas, e essa é 4.500 produzidas, então também explica um pouco, porquê que a 100% dourada, vale mais do que a outra. Se eu não, é, as duas foram Finelli, né? As duas você conseguia, igual essa drag bus, né? Que era a, quem participava da cerimônia de encerramento, tava incluso no seu ticket, né? E, essas daqui foram as únicas que me restaram, e, isso aqui eu não pretendo vender não, porque, isso aqui só tende a subir, são duas miniaturas, olha o que, olha o que envolve nessas miniaturas, né? São dois Chevy Bel Air Gasser, que são miniaturas que o pessoal adora, é um casting super colecionável, comemoração 50 anos Hot Wheels, né? Já tem dois motivos aí, Munais, as duas são Munais, né? Então, cara, isso aqui é a tendência só a explodir o valor, tá? Essas daqui ficam na minha coleção, essas daqui eu não vou abrir, então só quis mostrar essas duas aqui, pra mostrar que não foi a primeira vez que fizeram o parzinho das miniaturas, ok? Agora, mano, putz, olha, esse carro significa muito na minha vida, né? Eu, desde pequeno, meu tio sempre teve um desse, é, me inspirou muito a ter um desse, né? Eu com meus 24, 25 anos, consegui conquistar uma dessa, mas essa daqui é a 90, né? Land Rover Defender 90, a minha era 110, a minha tinha mais uma porta aqui, né? Já falamos da minha, já mostramos fotos e etc e tal, e, e quando eu conheci a minha esposa, eu tinha esse carro, né? Então, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, era esse carro que eu tinha, olha que legal, curiosidades da minha vida pra vocês, vamos abrir aqui, é, o, por que que fizeram essa miniatura do jantar? Porque o Dimitri, que foi o convidado especial do jantar, que é um designer da Mattel, ele que, é, quis trazer essa miniatura de volta, né? Pelo, para Hot Wheels, se eu não me engano, ele é australiano, sei lá de onde que ele é, mas ele não é americano, né? Ele mora nos Estados Unidos, obviamente, mas ele não é americano, e ele tem uma dessa, não nessa cor, né? Mas ele tem. Então, como ele foi, o jantar é pra mim, é minha homenagem, então, beleza, eu vou ter uma Defender, como, miniatura especial do jantar, e aqui estamos, fazendo aqui o unboxing, mostrando pra vocês, aqui, embalagem vazia, vamos deixar as embalagens vazias aqui, que legal as embalagens vazias, né? O cara que tá dando reflexo, vamos deixar ela aqui, não, vamos deixar a Drag Bus aqui, que saiu de cena, e aqui mostrar pra vocês a Land Rover, né? Pneuzão de borracha aí, roda amarela, muita gente não gostou dessa miniatura, eu, cara, é de um evento, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração, faria diferente? Faria, mas, cara, tô feliz, gostei, né? Aqui vem escrito o 35º Annual Collectors Convention, Los Angeles, Dinner, ó, tá vendo aqui que tá escrito, ó, Dinner? Dinner significa jantar, Pirelli, logo Land Rover, é como se fosse um, um, um Rally Dakar, o stepzinho aqui poderia ser um pneuzinho de borracha, né? O step, ele é cortado aqui, ó, a parte de cima mais fina que a parte de baixo, né? Não sei se vocês estão conseguindo observar isso, mas é uma miniatura, eu não sei o que é essa Dima, deve ser alguma empresa, é, europeia, alguma coisa do tipo, não sei o que que é, né? Hela, que é autopeças aí também, olha o detalhe aqui da Hot Wheels, o logo da Hot Wheels em cima do, do número 21, nossa, que top, cara, que top essa miniatura, base pintada, pneuzão de borracha, que lindo, né, cara? Vai pra coleção sem dúvida, e eu vou guardar as embalagens, mas eu vou deixar as miniaturas abertas, que assim eu não perco elas. Bom, vamos fazer aqui a que eu mais gostei, a que eu menos gostei, a que eu mais gostei, cara, eu, olha, mudou a minha opinião, viu? Eu ia falar a drag, mas cara, a drag, eu fiquei gradado nesse, nesse detalhe do decal aqui, ó, tá vendo que tá em alto relevo, e é só aqui, ó, aqui não tem, nem aqui tem, que louco, cara, não sei se faltou verniz nessa parte, alguma coisa aconteceu aí, cara, os especialistas vão falar nos comentários, essa aqui não conta, porque não é dessa convenção, a Land Rover é top, mas, cara, esse Datsun, ó, olha os detalhes desse Datsun, o banco canoa lá dentro, pintado, não sei se vocês vão conseguir ver, né, que a luz não tá ajudando, mas tá pintado, tá muito top essa miniatura. Quando chegar o Gaster, a gente vai fazer de novo, e eu vejo se eu mudo a minha opinião, mas no momento eu fico com o Datsun, bora fazer Salão da Icash Torre, porque é tradicional aqui no nosso canal, fazer Salão da Icash Torre, Salão da Icash, uou, calma aí campeão, vai devagar com essas miniaturas aí, Salão da Icash, é a convenção de carros em miniatura dos brasileiros, que a próxima edição vai acontecer lá no Hotel Transamérica, de 18 a 20 de março de 2001, e 20 e 2, e eu estarei lá com todos vocês. Olha que top. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisinha sobre essas curiosidades das miniaturas da convenção, se gostaram, senta o dedo no botão de curtir, se inscreva nesse canal, aciona o sino, porque todo dia tem dois vídeos aqui pra vocês, às duas da tarde, às oito da noite, às oito e quinze da noite, e é isso, até amanhã, até daqui a pouco, um abraço a todos, continue assistindo os próximos dois, se tiver aí tempo, fui, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri